Após este perlim-pim-pim, esta história vai começar assim. A minha mãe. A minha mãe é ótima. A minha mãe é uma cozinheira fantástica. E uma malabarista brilhante. É uma grande pintora. E a mulher mais forte do mundo. É mesmo ótima a minha mãe. A minha mãe é uma jardineira mágica. Consegue fazer crescer tudo. E é uma fada boa. Quando eu estou triste, ela consegue pôr-me feliz. É capaz de cantar como um anjo. E de rugir como um leão. É mesmo, mesmo ótima a minha mãe. A minha mãe é tão linda como uma borboleta. E tão confortável como uma poltrona. É tão fofa como um gatinho. E tão rija como um rinoceronte. É mesmo, mesmo ótima a minha mãe. A minha mãe. A minha mãe podia ser bailarina. Ou astronauta. Podia ser uma estrela de cinema. Ou uma grande empresária. Mas é a minha mãe. É uma super mãe. E faz-me rir muito. Eu adoro a minha mãe. E sabem que mais? A minha mãe adora-me. E vai adorar-me para sempre. Vitória, vitória. Acabou-se esta história. Vitória, 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 vitória